Não precisaria nem de letreiros, a cor da casa já revela. Aqui funciona uma entidade fundada e coordenada por mulheres. É a MR, Associação das Mulheres Rurais de Chopinzinho, fundada há 34 anos, em maio de 1987. Na galeria de fotos, as presidentes ao longo das mais de três décadas. A atual vice-presidente, Marli Batistuz, é uma das associadas que está desde os primeiros anos na entidade. Ela conta que não foi nada fácil há três décadas criar e manter a entidade feminina. Nós queríamos, assim como mulheres agricultoras, conquistar a nossa luta. Nós queríamos andar do lado do nosso marido, nós não queríamos andar atrás. Lá no interior, você não era conhecida, né? Então, nós também queríamos ser valorizadas, né? E a entidade que começou com quatro senhoras foi crescendo, recebendo adições. Hoje são 166 associadas. E o que elas mais queriam? Reconhecimento. E muito trabalho. As fotos mostram parte do grande número de cursos realizados pela entidade para formar mão de obra para produzir alimentos como pães, cucas, bolachas, derivados de leite como queijo e produtos da roça como verduras e frutas, entre elas a banana, além de geleias e fitoterápicos. Nosso trabalho é bem organizado, né? São uma associação bem unidas, né? E trabalhamos em conjunto. Então, para nós não ter dificuldade de trabalhar com elas, né? Inicialmente, a EMR treinava e estimulava a venda individual de cada associada e família. Mas foi preciso ampliar. Aí que entrou o apoio do governo. Primeiro para a estrutura física da cozinha. Depois veio um segundo projeto para a compra de equipamentos, como fornos, eletrodomésticos, geladeira, freezer, entre outros, financiados pelo projeto Coopera Paraná da Secretaria de Estado da Agricultura, criado justamente para estimular o cooperativismo na agricultura familiar. Somente no segundo projeto foram R$ 499 mil a fundo perdido para os equipamentos da sede e para 29 associadas. Chegou numa hora que a gente estava no sufoco, né? E chegou e nos deu uma levancada, né? Então, veio numa hora bem certa para nós. A gente se equipou, a gente pode fazer cursos, se estruturar melhor. A Márcia é extensionista do IDR Paraná que atende a associação. Eles conseguiram, por meio dessa estrutura, trazer toda a centralização da merenda escolar aqui para a MR. Então, hoje, quem comercializa é a própria associação e não mais a comercialização individual de cada um deles. O segredo da Associação das Mulheres Rurais de Chopinzinho, que já tem 34 anos, está na organização e no diálogo. E isso se mantém até hoje. Para definir qual produto cada mulher produz para aumentar o rol de produtos, é através da conversa. Cada uma tem um dom para certo produto, né? Então, tem umas que preferem hortaliça, outras verduras, outras partes de panificação. E a gente vai classificando cada uma para um produto, né? Hoje, nós já estamos com previsão de aumentar o fornecimento da merenda estadual para outros municípios da região, né? Expandir mais produtos, mais itens e também expandir em quantidade. E agora, nós trabalhamos com a merenda do município e a do estado. A gente fornece em São João, Sulina, Saudade do Iguaçu, Itapejara do Oeste e Pato Branco também. A gente fornece em São João, Sulina, Saudade do Iguaçu, Itapejara do Iguaçu e Pato Branco também.